Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ela me largou e eu não tô mal não, garotão tô solteiro, eu tô voltando pro mundão. Foi quando eu quis, eu não me quis, agora vai, sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai. Foi quando eu quis, eu não me quis, agora vai, sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai. Pode me ligar que eu vou ser cuzão, vou pisar em você igual eu piso no chão. Ela me largou e eu não tô mal não, garota tô solteiro, eu tô voltando pro mundão. Foi quando eu quis, eu não me quis, agora vai, sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai. Foi quando eu quis, eu não me quis, agora vai, sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai. Foi quando eu quis, eu não me quis, agora vai, sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai. Oi quando eu quis eu não me quis Agora vai Sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai Quando eu quis eu não me quis Agora vai Sente o cheirinho da mina correndo atrás do pai Pode me ligar que eu vou ser cuzão Vou pisar em você igual eu piso no chão Pode me ligar que eu vou ser cuzão Vou pisar em você igual eu piso no chão DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Tô voltando pro mundão